Primeiramente, eu queria falar sobre o lançamento do fungicida que vocês anunciaram hoje. Para qual cultura será específico? Ok. Nós lançamos, no ano passado, o nosso prevenir, que é o fungicida de contato, o princípio ativo e clotalunir, e isso é registrado em algumas culturas, mas a cultura principal para nós é soja. Bom, nesta semana, foi para a nossa rede do Brasil uma semana bem importante, porque realizamos o primeiro encontro com os clientes do Brasil. E convidamos mais de 70 clientes e passamos três dias com eles. E esse evento não foi para lançar o prevenir, foi um evento que nós trabalhamos com cinco temas, cinco pilares principais, para alcançar algum valor para os nossos clientes. E um tema foi a estratégia. Em geral, nós tivemos um professor de estratégia que fez uma palestra e algum trabalho em grupos. Isso foi uma parte. Segundo tema, que nós abordamos lá, e que é escutar os nossos clientes. É um feedback, como eles estão vendo a Helm, como nós agora temos uma experiência no mercado brasileiro com defensivos agrícolas de 12 anos. Como eles nos veem a Helm, quais são as sugestões de melhorias. E isso fizemos em forma de mesas redondas. Tom, mas esses clientes já estão testando esse produto? Não, o produto já estava, já vendemos no ano passado, né? Sim. Nós vendemos 1.5 milhões de litros. Ele já é o nosso quarto produto no nosso portfólio, né? Ele faz parte da família de fungicidas protetores, né? Que é uma nova ferramenta para o produtor de soja, né? Para proteger a lavoura na melhor maneira dele, né? Com várias doenças da soja. Ele atua em qual doença, principalmente, na lavoura de soja? A ferrugem, né? Você sabe que a ferrugem é a maior ameaça para a agricultura de soja. E é uma ferramenta nova que recebeu um bebê aceito. E nós fizemos muitos ensaios, antes do lançamento, com um dos maiores pesquisadores do Brasil. E fizemos também muitos dias de campo desse ano, aí eu preveni o produto que se encaixa muito bem no programa de uso na soja. Sim. E para, como a resistência é uma preocupação, uma ameaça para encontrar a ferrugem, isso ajuda a fazer um manejo de resistência de uma maneira mais apropriada. Toma, só para entender, vocês vão fazer alguma estratégia para comprar esse produto no mercado, que já está há um ano, mas para conseguir atingir mais produtores ainda, esse ano de 2017? Exatamente. Nós prevemos para 2017 dobrar o nosso volume. Porque tem muita demanda, não só em soja, mas também em culturas como amendoim, HF. E nosso plano é de dobrar as vendas em 2017. Para finalizar, então, Thomas, para o fechamento de 2016 e o início de 2017, 2017, existe mais perspectivas econômicas para a Helme do Brasil? Bom, nós, no ano passado, nós tivemos um faturamento total de 450 milhões de reais. Nos últimos dois anos, o mercado, em total, teve uma redução, né? O mercado de defensivos agrícolas. E nós, nesses dois anos, conseguimos aumentar a nossa participação. E a nossa meta de crescimento para 2017 é de 20% para chegar aos 550 milhões de reais. E, para se dar uma perspectiva um pouco mais longo prazo, 2020, queremos chegar a um milhão de reais. E é possível? É possível, sim. O mercado é grande. Nós estamos lançando novos produtos nos próximos anos. E esses novos produtos, incluindo o Prevenir, devem construir mais ou menos metade desse bilhão. Então, 500 milhões de reais. Thomas, esses produtos que pretendem lançar nos próximos anos, antes de 2020, já estarão no mercado? É essa a expectativa? Sim, cada ano devemos lançar dois e três novos produtos. Sim. Perfeito. Então, Thomas, muito obrigada pela colaboração. De nada, foi um prazer. Obrigada.